Olá, pra você que está nos acompanhando aqui direto da TV Correio de Comunicação com mais assuntos policiais. Olha, a Polícia Civil deverá investigar o assassinato do jovem Gêneson Santos de Araújo de 19 anos registrado na noite deste domingo. Uma guarnição da Polícia Militar, ela foi aí informada que duas pessoas haviam sido aí atingidas por tiros na Marabá Pioneira e seguiu aí até o local. Mas apenas uma vítima foi localizada, que conseguiu aí se identificar aos policiais enquanto era atendida pelo SAMU. Gêneson, ele foi aí encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá, mas apresentou aí uma piora no seu quadro durante o caminho. Já na Casa de Saúde ele foi também entubado, mas não resistiu e morreu em seguida. De acordo com a PM do bairro, onde crime aí ocorreu, só foi possível descobrir que Gêneson teria sido atingido enquanto estava próximo à agência da Caixa, que ainda seguiu correndo e caindo aos poucos depois na frente do estabelecimento que vende a sair nas proximidades. Não se sabe até o momento quem puxou o gatilho e nem o que motivou o crime neste último domingo. A gente fica por aqui com essas informações direto da 21ª seccional urbana de polícia, com imagens de Fernando Paiva, Marcos Sobrício para a tela do SBT.